Música Ruas da Cidade hoje vai falar da Balduino Taxi, isso mesmo. A Balduino Taxi é muito extensa, é a rua que passa aqui, em frente a bichinhos.com, em frente ao Oscar Pereira. Balduino de Almeida Taxi nasceu em Tibagi em 1º de julho de 1842. Durante muito tempo foi deputado estadual, quando conseguiu para Ponta Grossa uma área de 6 mil alqueires, aumentando o patrimônio do município. Contratou um engenheiro para a elaboração da planta da cidade. Deu permissão para a construção de uma escola na Avenida Francisco Burso, de língua alemã, a pedido dos imigrantes. No seu governo, foram iniciadas as obras de implantação dos trilhos, construção e oficinas, localização e aplanamento do terreno para pátios de manutenção da Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande. Hoje você conheceu um pouquinho mais da história de Balduino Taxi. Aguardem! Todas as semanas, Ruas da Cidade. Explica para você quem foi ou quem é as pessoas que são homenageadas, dando nome às ruas da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Obrigado.